Um projeto de lei sancionado pelo governo federal permite ao Sistema Único de Saúde, SUS, receitar medicamentos sem oval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. A lei 14.313 de 2022 também dispõe sobre a organização e funcionamento dos serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde. Em situações críticas, por exemplo, como a pandemia que nós tivemos agora, alguns medicamentos foram usados dessa forma, onde a gente ainda não tinha respaldo científico para o uso desses medicamentos. Em alguns momentos isso é viável sim e é necessário, porém a gente precisa ter critérios muito certos, assertivos, rigorosos em relação a essa situação. A Anvisa é um órgão que deve ser respeitado e que a gente precisa entender que ela sempre tem os seus respaldos científicos, né, para ela poder estar liberando ou não medicamentos. Com a lei em vigor, são vedados em todas as esferas da gestão do SUS o pagamento, ressacimento, reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O que significa dizer que agora é permitido em todas as esferas da gestão do SUS a dispensão de medicamento para uso em programas de saúde pública sem registro na Anvisa e não padronizado em protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde, desde que o medicamento seja recomendado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS. A Conitec, que é um órgão que assessora o Ministério da Saúde, agora vai ficar responsável por aprovar um produto que não tem registro no Brasil, mas que poderá ser utilizado para substituir produtos que estão em falta. A nova medida levanta uma série de preocupações por especialistas e conselheiros de farmácia, pelo possível uso inadequado desses medicamentos. Os medicamentos off-label, em alguns momentos, são importantes, mas a gente tem que levar em consideração também que vários efeitos adversos estarão agora aparecendo com esse uso. Por isso, a gente precisa ter critérios bem rigorosos ou bem descritos para que a gente possa, vamos dizer, não resguardar, mas a gente possa ter menos prejuízo e mais assertividade no uso dessas medicações dessa forma. Obrigado. Obrigado.